Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e da tua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 15 horas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas e depois vou retornar às 19h30 para dar início ao encerramento na vigília do melhor da terra. Se quiseres e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E domingo, em nome de Jesus, se ele não voltar, naturalmente nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Em todos os nossos templos. E eu, na Celso Garcia 777 no Brás, vou estar realizando duas reuniões. Umas nove da manhã e outras dezoito horas. Olha o que diz aqui em Salmos 46. Salmos 46. o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. Ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vim de contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tudo de repente se levantou? Tudo de uma vez? Parece que é um movimento aqui, é outro ali. É um tufão, um furacão, um terremoto. Hã? Uma tempestade violenta. É alguém com injustiça, é uma guerra. Muitas coisas têm se levantado aí. De repente, você parece que está cercado, cercada de situações gravíssimas e problemas e guerras. Tudo, de repente, parece que foi contra você e para te destruir, para arruinar. Mas o que o Senhor está falando? O Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente na angústia. E você não vai temer ainda que um monte de coisas estejam acontecendo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, um terremoto, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que um monte de coisas aconteçam. O Senhor está dizendo que Ele é o seu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente na angústia. E Ele está dizendo que Ele vai se manifestar ao romper da manhã. Ele está prometendo aqui, ó, águas tranquilas, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele está prometendo vitória, momentos de paz. E Ele fala, aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nome de Jesus, porque talvez você, diante da pressão, você já está pensando em sair aí, tomando atitude e decisões que estão fora da vontade de Deus, que é ato de desespero, ato de desespero. Entendeu? Você está angustiado, angustiada, com medo da situação que vem? E o Senhor está falando, não, aquieta-te, não vai tomar nenhuma atitude num momento aí de desespero. Nenhuma. Seja lá o que for. Às vezes vem uma situação para levar a pessoa a pedir demissão de um bom emprego, porque a perseguição está grande, parece que alguma coisa deu errado ali, que te leva a crer que é melhor você abrir mão. Não, não vai fazer isso, não. Não vai fazer isso, não. Eu vou fechar as portas da empresa, porque não dá para continuar assim. Não, não vai fechar, não. Em nome de Jesus. Eu vou vender esse imóvel, vou abrir mão desse bem, porque eu não consegui resolver esse problema? Não, 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 não. Aquieta-te. Não é para vender teu imóvel, teu carro, entregar, não. Não é para fazer nada disso, não. Talvez levantou um processo lá e tudo está te levando a crer que é melhor você ceder, fazer um acordo que você vai ser prejudicado. Não, o senhor está dizendo não, aquieta. Aquieta, eu vou fazer uma grande obra aí, Deus vai fazer um rebuliço nisso aí. Deus vai fazer. Deus vai agir nisso aí. Acredita? Você vai sair melhor do que você entrou. Você vai rir dessa situação. Sim, você vai rir dessa situação. Guarda esse dia, pega a data. E ouça essa palavra, você vai rir dessa situação amanhã. Essa situação que está te agoniando. Te desesperando e te levando a pensar que a melhor atitude a tomar é agir de forma radical. Entregando algo, abrindo mão, fazendo um acordo que vai te prejudicar. Você vai sair melhor disso aí. Você vai sair melhor dessa situação que hoje está te afligindo tanto. Por isso que o senhor quer que você acalme. Acalme. Você não vai... Em momentos de grande emotividade não podemos agir. A gente não deve agir num momento de desespero. Porque faz besteira. Isso mesmo, a pessoa faz besteira. E talvez é o que você está prestes a fazer. Uma besteira. Uma besteira. Vai cair. Tem coisa aí na tua vida que vai cair. Você vai ver. A palavra é essa. Vai cair. Você não vai ter como explicar. Mas vai cair por terra. O senhor vai ser exaltado na tua vida. Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado. Está aqui, ó. Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O nome do senhor vai ser exaltado na tua vida. Você vai sair melhor do que entrou nessa situação. Você vai rir dela e vai glorificar o nome do senhor. Ainda que você esteja aí perguntando, bispa, como? Não sei. Eu sei que ele vai operar um milagre aí. Eu não sei. Mas não usa de nenhum artifício mundano, carnal. Viu? Não ceda para nenhuma pressão. Não ceda. Não entrega o que é teu. Ainda que alguém diga para você assim, mas se você não ceder nisso, você vai ser prejudicado. Segura. Segura. Você não vai ser. Sabe por quê? Se você entregar, você vai perder o que é teu. E Deus não quer só te dar isso, como colocar mais nas tuas mãos. Entendeu? Ele não tem nenhuma perda para você, mas conquistas. Conquistas. Ele vai fazer brotar nascente em terra seca. Hoje talvez você está num deserto, mas um manancial vai arrebentar nesse deserto. De onde você nem espera, vai arrebentar. Uma grande porta o senhor abriu para você. Há adversários. Então, não ceda aos adversários. Creia que tem uma porta aberta, ainda que você nem consiga enxergar. Não ceda aos adversários. Olha para o senhor. Pega essa palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado. O nome do senhor vai ser exaltado na tua vida. Grandemente. E o senhor diz, ele está com você. O senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente na angústia. Ele está aí presente com você nesse momento. Tudo que de repente se levantou, você vai ver baixar, 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 baixar e não vai ficar nada. Nada. Só o nome do senhor sendo glorificado, exaltado na tua vida. Viu? Então, confia aí. Aquieta. 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 Se alguém está aí te pressionando, buscando uma resposta, aquieta. Confia em Deus. O que você tem que entender é o que o senhor está dizendo. Não ceda. Não baixa a cabeça. Não entrega o que é teu. Não desiste do que eu coloquei nas tuas mãos. Não ceda a ameaças. Não ceda a pressão. Não ceda ao medo. Não ceda. Não ceda aos seus sentidos. Da visão, da audição. Não ceda. Confie em Deus. Creia contra a esperança. Chama à existência o que não existe. Em vitórias. Creia no poder de Deus. Ele é com você. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, coloca algo que queira que receba a oração. A água, o azeite, peças de roupas, documentos, fotografias. O que você precisa que nesse momento receba a unção do Senhor aí de vitórias. A unção de vitória. E Deus vai derramar sobre a tua vida. Pode confiar. Fala com Deus com toda a sinceridade do teu coração, que a tua vida está nas mãos dEle. Você coloca tudo nas mãos dEle, que Ele assume o controle. E quando Deus assume é para vencer. O Senhor não entra numa guerra para perder. Dependa de Deus, se esconda nele, porque o Senhor é o nosso general. E Ele não perde guerras. Eu volto já para orá-los. Seu Robson, como é que era a vida do Senhor quando o Senhor chegou no Ministério Mudança de Vida? É bispo, quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, eu cheguei com a minha vida totalmente destruída, arrasada, falido. Tinha empresas, minha empresa faliu. E aqui eu vim buscar a direção de Deus. Na verdade, o Senhor tinha duas empresas. Isso, eu tinha duas empresas. Uma era uma fábrica de sorvete e outra uma pizzaria. A primeira era sócio com o irmão. E a pizzaria, sozinho, só minha, não tinha ninguém que participava, era só meu. E devido a maus negócios, a gestão péssima e problemas particulares que fui tendo no decorrer, acabei desequilibrando financeiramente. E, consequentemente, amorosamente, era um cara arrogante, era soberbo, mentia muito. Às vezes, para fazer um negócio, eu acabava mentindo, para fechar algum negócio. Mas isso foi virando uma bola de neve, né? Minha vida era vazia. Procurava a felicidade onde não tinha, né? Saia com mulheres, né? Era mulherengo, era agressivo, arrogante. A gente discutia com todo mundo, achava que era o dono da razão, né? Tinha até arma, né? Andava até armado. Até que o Senhor chegou ao fundo do poço. Como começou esse fundo do poço? Primeiramente, tudo veio a separação, né? Depois... Perdeu a família. Perdi a família. A mulher me deixou, levou o meu filho, levou tudo o que tinha em casa, só ficou eu e as roupas, né? Cheguei a dormir no chão alguns dias na casa. Aí, consequentemente, dois meses depois já sofri um acidente. Quebrei a perna, sofri um acidente de morte. Foi um grande levamento de Deus, que era para mim morrer. Mas Deus não permitiu. Aí, acabei dispensando muitos funcionários. Porque nesse acidente, eu fiquei afastado do meu comércio. Já tinha saído da sociedade, da sorveteria, por causa dos problemas particulares. Então, para não atrapalhar a outra empresa, acabei ficando só na pizzaria. Deixei o meu irmão tomando conta lá e meu pai, o meu outro irmão, entrou na sociedade. E assumi a pizzaria. E depois desse acidente, acabei me afastando. E nesse afastamento, as coisas começaram a dar tudo errado. Eu comecei a perder cliente, tive que mandar funcionários embora, porque não tinha dinheiro para pagar funcionários. Mesmo com a perna quebrada, eu não fazia pizza. Eu fui aprender com o pizzaiolo para fazer a pizza. Aí, aprendi a fazer pizza, mesmo com a perna quebrada, pulando de muleta lá, fazia pizza. Que foi quando a dona do salão, do pequeno salão, pediu o salão. Eu cheguei aqui para o senhor desesperar e falei, acabou, bispo. Acabou a minha vida, não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não vou atrás de ninguém. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora para a rua, porque vai ser o único lugar. Aí o senhor me deu uma bronca e falou, vai atrás de um salão, vai procura. Aí eu fiz isso, fui procurando e vi um salão aqui na Vila Marcondes, de Presidente Prudente. Um salão vazio, já conheci o salão. Foi aí que as portas começaram a se abrir. Exatamente. Onde eu achava que era o fim, na verdade, estava sendo o começo, porque a gente teve a campanha da glória da segunda casa. E Deus prometeu isso para mim. Só que eu não estava mais acreditando nisso. Foi naquela época, eu me lembro, que nós pregamos sobre Elias, que o riacho secou e ele foi obrigado a buscar algo maior. Na verdade, quando o senhor foi obrigado a sair do salão, da pizzaria onde estava, Deus estava empurrando o senhor para algo maior. E para resumir, o senhor foi para um salão muito maior, uma pizzaria muito maior. E aquele homem que passava uma noite toda sem vender uma pizza, como é que está hoje a pizzaria do Pepe, que esse é o nome da pizzaria do senhor? Para a honra e a glória de Deus, nosso senhor Jesus Cristo. A minha pizzaria, hoje eu tenho seis funcionários. Está vendendo demais, estou batendo recorde de vendas que eu não vendia desde quando eu abri, tem quatro anos que eu abri ela. Está dando conta de fazer as entregas? Não estou dando conta. Sempre nas minhas orações eu peço a Deus, senhor, que essa pizzaria venha a crescer e ela venha a ser uma grande geradora de riqueza para investir na tua obra. E que ela venha a ser conhecida dentro de Prudente e fora de Prudente. E é incrível que agora ela está sendo conhecida na região inteira, porque até no SBT eu tenho propaganda em horário nobre de filme, está passando propaganda na minha pizzaria. Hoje o senhor tem propaganda na TV falando da sua pizzaria? Tenho propaganda falando da pizzaria. E o incrível, bispo, que essa propaganda era para custar 18 mil a 19 mil. Só que Deus é tão bom que ele, não sei o que aconteceu, o que ele fez, o pessoal me dá 92% de desconto e todo mês eu vou pagar só mil e quinhentos reais por essa propaganda. Aquele cara que andava de cabeça baixa, falido, envergonhado, humilhado, hoje é dono de uma das maiores pizzarias de Presidente Prudente. Graças a Deus. O nome da minha pizzaria está crescendo muito. Antes eu corri atrás das pessoas para tentar fazer uma promoção, hoje companhia grande de refrigerante da cidade, procuram, me procuram para fazer promoção. Gente que te negou o pedido, que fechou as portas para você, hoje corre atrás de você. Verdade, hoje as pessoas procuram. O SBT que me procurou para fazer essa parceria também. E a gente vem crescendo. Cada semana eu mudo alguma coisa na pizzaria, o senhor já foi várias vezes lá, o senhor já viu que toda semana eu mudo. Essa semana eu já mudei mais alguma coisa, já chegou, equipamentos. Sempre adquirindo equipamentos modernos, novos? Sempre adquirindo equipamentos modernos e novos. E eu aluguei uma casa atrás, já estava fechada com a dona do salão, que é uma casa para aumentar mais a pizzaria, porque a demanda está sendo grande. Eu tenho que fazer mais forno para poder suprir a demanda que está acontecendo na pizzaria. E hoje não é mais só entrega, né? Hoje não é mais só entrega. Agora eu também sirvo na mesa, tenho um garçom para servir na mesa. O meu pizzaiolo é o melhor pizzaiolo de presidente prudente. O nome dele é muito considerado aí na profissão. Está trabalhando comigo, um salário alto. Ele tem o ajudante dele também, um salário bom. Motoqueiros, que eu não tinha nenhum. Agora eu tenho três, quatro motoqueiros no final de semana e vai crescer mais ainda. Também vou ter que contratar mais garçom, porque... Não está dando conta. É muita bênção que o senhor não está dando conta. Não estou dando conta. E é pura verdade. O que eu estou falando é pura verdade. O senhor, ele está me honrando. Eu achei que ia demorar demais. Eu sempre falei para o senhor, está demorando, está demorando. Mas é tudo no tempo de Deus. E esse ano, realmente, nessa campanha do projeto de 2012, voar alto como a águia, realmente estou voando alto como a águia. E eu tenho nossa fé em Deus que eu vou voar até o final do ano muito mais. E eu vou abrir uma nova filial até o final do ano. Acabou a tristeza, acabou a angústia, acabou aquele homem agressivo, promíscuo, aquela vida destruída que o senhor tinha. Hoje o senhor anda de cabeça erguida. De cabeça erguida. Hoje, semanas atrás, eu fui com meu filho no shopping. Fui comprar um presente para ele. É tão bom. O filho pedir para você, e você puder dar algo para ele, né? Eu não tinha condições nenhuma o tempo atrás. E ele queria um chuteirinho. E a mãe dele falou, compre um tênis, não chuteira. E eu fui lá, comprei a chuteira e o tênis. De ótimas marcas. Coisa que antigamente o senhor nunca poderia fazer. Coisa que antigamente eu não podia fazer. Pedi uma bicicleta cara para mim, fui lá e comprei. Graças a Deus. Hoje, ele pedia coisinhas pequenas e eu não podia dar. Ele falou, não pai, eu entendo. O senhor é meu presente. Mas a gente nunca quer isso, né? Como a palavra mesmo de Deus fala, né? Nós que somos maus, a gente dá o melhor para o filho. Quanto mais o nosso senhor, né? Que vem provendo todas as coisas na minha vida. E eu venho crescendo, graças a Deus. O senhor tinha um sonho. Desde que chegou na igreja, disse, um dia... O senhor olhou para o altar da igreja e disse, um dia eu vou encher esse altar de instrumento. Não é isso? Verdade. Meu sonho, quando eu cheguei aqui, eu olhava para o altar e não aceitava só o teclado. Eu acho que a gente tinha que louvar a Deus com cordas, tambores, né? Como assim diz a palavra? E eu falei, não, eu vou poder comprar esses equipamentos, eu vou comprar esses instrumentos. E eu falei para o senhor, um dia eu vou. Às vezes, pode ser que alguém, ninguém acreditou, mas dentro de mim eu acreditava. Assim que eu tiver possibilidades, eu vou comprar esses instrumentos. E ocorreu, nesse tempo, eu comecei a prosperar. A primeira coisa que o senhor fez quando prosperou foi ir na loja e comprar bateria, guitarra, contrabaixo, violão e tudo mais. E encher o altar da casa de Deus de instrumento, que era um sonho que o senhor tinha, né? Para a honra e glória de Deus. Eu sempre fui, dizimei de tudo que eu vendo, até hoje. Vale a pena? Vale a pena, vale muito a pena ser fiel. O dízimo, a gente tem que dar o dízimo. E para quem ouvir esse testemunho, pode ter a certeza que ser dizimista vale muito a pena ser fiel. Não importa para onde vai, o importante é você com Deus. Deus honra. Deus honra. Está feliz? Muito. Honrado? Honradíssimo. Por cabeça e abençoado. Por cabeça e abençoado. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que talvez está muito angustiada, com medo de situações que se levantaram. E vieram assim com uma força muito grande para destruir. Para roubar, para tirar o que é dela. Passa do teu sangue sobre ela, a casa, a família, o lar. Sobre tudo que foi colocado sobre a TV, perto da TV. E eu determino vitórias. Esses documentos. Ó, meu pai, essas situações, eu determino solucionados. Mudadas essas situações, meu Senhor amado. Esse processo na justiça. Eu determino que seja dado ganho de causa favorável a essa pessoa. Eu determino que ela saia vitoriosa nessa situação, meu pai. Aquilo que ela estava para perder. Talvez algo que já foi até leilão, Senhor. Eu determino que isso caia por terra. E que ela seja restituída. Tudo, meu pai, que se levantou para ela perder. Algo que talvez foi penhorado. Algo, meu Deus, que está em vias dela perder. Eu determino que caia por terra. E que ela seja restituída. Aquilo que está para ser tirado dela, que volte para as mãos dela com muito mais força. Eu abençoo a vida dessa pessoa. E tudo que o Senhor colocou nas mãos dela, eu determino que prospere e avance. Em nome de Jesus, eu abençoo tudo que foi colocado sobre a TV. Essa água, esse azeite. Eu abençoo agora. E quando ela beber dessa água, que ela receba a força para lutar e a paz no Espírito. Meus amigos e companheiros, Senhor semeadores. Pessoas que diziam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam abençoadas essas pessoas. Porque elas têm financiado a tua obra. Que elas tenham para emprestar e não tomem emprestado. Tenham mais do que o suficiente. Tenham com fartura. Ó Senhor, que elas tenham com abundância. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, acolhe. Abençoa todos. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também. Que solução. Que todos, meu Deus, que oram comigo vejam o teu poder. Pessoas que nos pedem orações por cartas e e-mails. Diz que vida, Twitter. Todas essas pessoas que sejam impactadas pelo teu poder. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um que ora comigo agora, Senhor. Ó Deus, eu peço a tua bênção sobre cada um. E vitória. Milagres agora. Eu determino. Eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas. Asligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E desligo toda essa situação de afronta, de aflição aqui na terra. Para que sejam desligadas no céu. Que o teu povo veja a tua glória e o teu poder agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Levanta a cabeça. Aquieta-te. E saiba que o Senhor é Deus. E Ele está com você. Respira fundo. Beba da água. E confia no Senhor. Pega a tua vida. Coloca nas mãos dEle. Dê o controle de tudo a Ele. Ele sabe fazer bem feito. Você já venceu. Pode confiar. O número do Descobrida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 777 Nubrais. Onde eu fico. Onde vou estar hoje às 15 horas. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E depois retornando às 19h30. Para realizar a vigília do melhor da terra. E esse trabalho vai acontecer em todos os nossos tempos. Venha buscar o Senhor. Ele busca por você. Ele te ama. E tenha o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Se Ele não voltar. Vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. Hoje. Às 15h. Início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento na vigília do melhor da terra. Às 19h30. Procura lembrar. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões. Para que te possa justificar. O 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 que te possa justificar.